Há muito tempo, no reino de Galomir, vivia um mago chamado Zarok. Esse homem arrogante e impiedoso odiava seus conterrâneos por eles serem pacíficos. Então ele criou um exército de demônios para tentar conquistar o reino. Ser Daniel Fortescue, o campeão do rei, liderou a milícia na batalha contra essa horda profana. Ainda são entoadas canções sobre como ele comandou o ataque até as entranhas da horda amaldiçoada. Fazendo os demônios sucumbir diante dele, tal qual corteiros esperando o abate. E como após ser ferido mortalmente, ele destruiu completamente o mago. Fortescue entrou para a história como o herói de Galomir. E teve início uma era de paz que perdurou por cem anos. E então, o mago voltou. A CIDADE NO BRASIL E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu queria conferir com vocês a demo de Mad Evil. Cara, é um jogo clássico do Playstation 1, tendo sua versão remasterizada agora para o Playstation 4. Então a gente vai conferir aqui o início, como é que está essa demo, a gente vai jogar aí. E eu espero que seja muito boa, porque é um game clássico, cara. Acho que muita gente jogou isso aqui na época do Playstation 1. E ver isso voltando agora no Playstation 4 com os gráficos melhorados, será muito top, beleza? Então galera, aquele que já puder deixar um gostei, compartilhar e falar para os amigos se inscrever no canal. Eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito grato e vocês vão me ajudar demais, beleza? Vocês viram a introdução aí? O jogo está 100% em português, tanto legendado e dublado, cara. Então, isso é muito interessante, isso é muito legal. E a gente vai conferir aqui na prática como que ficou esse game. Eu acho que agora tem muitos anos, cara, mas muitos anos que eu joguei isso aqui. Sei lá, tem quase seus 20 anos, cara. Tem muitos anos mesmo que eu joguei isso aqui. E a gente vai conferir aqui. Claro que 20 anos não tem, mas é quase, né? Eu acho que agora é a parte que o mago vai ressuscitar todo mundo, né? Se eu não me engano, eu acho que é a hora que ressuscita a gente, que a gente ganhou a guerra aí contra ele e depois a gente voltou. Vamos ver aqui como é que vai ser, cara. Eu estou bem curioso para ver a jogabilidade, porque os gráficos parecem estar lindos, né? Então, assim, acho isso bem interessante. E é uma demo que está disponível para qualquer pessoa aí, tá? Vocês não precisam fazer a pré-compra do jogo, então vocês podem baixar e jogar aí no PlayStation 4 à vontade, cara. Como eu falei, então, está ressuscitando o pessoal mesmo. E eu acho que no meio disso também a gente vai ressuscitar. Se eu não me engano, a gente vai sair da cova, né? Eu acho que a gente sai da cova aí. Eu não lembro, tem muito tempo que eu joguei isso aqui, então... Vai ser interessante ver isso, cara. Depois de tantos anos, mas tantos anos mesmo. E vamos ver quanto tempo que vai durar também, né, essa demo. Pode ser que dure pouco, pode ser que dure muito, né? Pode ser que, sei lá, dure 40 minutos, meia hora, 20 minutos, 10 minutos. Eu acho que vai ser pelo menos uns 30 minutos. A parte do cemitério, que é clássica, cara. Muito legal isso. Muito legal ver isso. E está ressuscitando todo mundo. E quem jogar a demo e fizer a compra, né, da forma digital aí, vai ganhar um capacete exclusivo também. Então, isso é bem legal, beleza? Então, vocês podem ver que o jogo está aí, ó, 100% em português, cara. É muito bom ver os games, né, antigos sendo remasterizados e agora 100% em português, para a gente poder entender melhor. Então, está aqui, ó, Mad Evil, para a gente poder ver. Bem legal, velho. Bem nostálgico isso aqui. Era um game na época, eu lembro que eu morria de medo, cara. Porque eu jogava, né, a gente jogava com a caveirinha e tal, cara. Mas isso não tem nada de terror, né? Não tem nada de terror. Então, a estátua clássica ali, eles fizeram para a gente. E agora a gente vai iniciar propriamente dito o jogo, tá? Em opções aqui, a gente não precisa mexer em nada. Vamos pôr aqui um novo jogo. Cara, esse menu é muito legal, velho. Eu não lembro se o clássico tinha isso. Depois eu vou jogar aqui, ou de Playstation 1 aqui, para ver se era realmente dessa forma, cara. Bem interessante. Tem uma introdução bem bacana. Eu creio que o jogo não deve durar muito, cara. Eu pensei que durou uns 30 minutos, mas... Acho que não vai durar isso tudo, não. A gente era um guerreiro, né, que a gente derrotou. E aí agora a gente está voltando à vida. Lembrando do passado nosso aí. Interessante. O mago aí, né? Eu não lembro como é que o mago volta à vida. Eita! A gente já toma logo o Nabeissa, né? E já deita ali. A gente tem as lembranças ainda. Cara, muito legal, velho. Olha que doido, velho. Olha esses gráficos, velho. Cara, isso antigamente, para a gente, era uma coisa, assim, de outro mundo, velho. E ver isso agora, está sendo uma experiência muito bacana, bem nostálgica mesmo. Vamos ver aqui, então. Acho que a gente vai começar o gameplay aqui. Você ressurgiu, Ser Daniel Fortescue. Vessou o herói de Calomir, que sucumbiu ao primeiro ataque. A névoa da guerra e os mistérios do tempo conspiraram para transformar este carne de flechas no salvador da pátria. Mas sabemos a verdade. Hum? Que verdade? Cara, é engraçado como é que na época a gente não tinha, né? A gente não sabia o que estava escrito, né? Legal, então, velho. Então tem uma verdade aí que a gente vai descobrir durante o gameplay. Caraca, velho. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Vamos apertar o livro aqui, vamos ler. Você deve estar fora de forma depois de passar 100 anos deitado. Use a cripta para se habituar a seu novo corpo. Uhum. Tá. Leia os livros das criptas de Dan para aprender o básico. Tá bom, então a gente vai ter que ler todos aqui. Os tesouros encontrados serão adicionados ao total de moedas. Elas são usadas para comprar itens das gananciosas gárgulas comerciantes. Gárgulas. Como é que a gente bate aqui? Cadê o braço, velho? A gente tira no braço, é o mais chique de todos. É o mais legal, velho. Se você quiser deixar a cripta, você verá uma saída no fim do corredor. Para liberar os portões, é preciso achar uma pedra rúnica e colocá-la na mão estendida perto da entrada. Lembro disso demais, cara. Vamos ver essa poção aqui. A garrafa da vida. Vamos ver isso aqui. Você encontrará garrafas de vida por garrafa. Tá vendo? Muito legal. Eu acho que a gente vai pegar a nossa espada aqui, né? Primeiro vamos ver o nosso baú aqui. Beleza. Adagas. Algumas armas têm poderes e habilidades fora do comum. Não deixe de testar cada arma para descobrir as habilidades secundárias delas. Certas habilidades de arma são imediatas. E outras podem precisar de um tempinho para carregar antes de liberar todo o seu potencial. Legal demais, velho. Estou achando muito bacana. Deixa eu ver aqui. A gente pode jogar a nossa... A pedra aqui. Acho que é essa pedra que a gente vai pôr lá. Beleza. Vamos pegar a nossa... Pera aí. Primeiro vamos abrir aqui o baú. Vamos ver o que a gente pegou aqui. Escudo. Então, beleza. A nossa espada. E vamos ler aqui. Durante suas viagens por Galomir, você coletará vários itens. Para ver seus itens ou usar um deles, acesse seu inventário. Dentro dele está o livro de Galomir, que irá registrar os cidadãos que você encontrou. Além de fazer observações interessantes, que apenas uma voz incorpórea poderia lhe oferecer. Com certeza é a voz dela. Tá bom. Então, a gente pode apertar aqui no meio do controle para a gente ver o nosso inventário. Vamos equipar aqui como arma primária. E vamos deixar... É, vamos deixar a daga lá. Então, a gente pode bater aqui com bolinha. E aí a gente pode trocar com triângulo sempre, cara. Legal. Pera aí. Eita. Pera aí. Um saquinho de moeda aqui para a gente. Tem mais alguma coisa para cá? Não tem? Vamos colocar a pedra aqui e vamos vazar-lhes agora. A gente podia correr, né? Ah, tem gente que correr. Não, eu queria ler o último livro, cara. Para que eu fui correr, velho? Ah, eu queria ver o que aquele último livro tem a dizer para a gente. Então, o nosso mapinha aí, cara. Cara, esse mapa ficou muito da hora, velho. Não. Quero voltar aqui para a gente poder ver. Sim, velho. Eu quero ver de novo aqui. Eu quero ler aquele último livro ali para a gente poder ver o que o livro tem para nos dizer, cara. Que eu acho que a gente tem que ler de tudo, né? Ok. Ah, o baú fica fechado, velho. Será que, tipo, dá respawn nisso aqui? Olha, velho. Mas é meio estranho isso, né? Porque se der respawn, velho... Olha aí para você ver. Como é que a gente usa o... Ah, esse aqui é o ataque pesado dela que a gente troca. Ah, tá bom. Beleza. Como é que a gente usa o escudo? Será que ele se autodefende? Eu não lembro. Não, velho. Não sai, não. Aqui. Beleza. Ok, então acho que a gente deve finalizar a demo assim que a gente ou encontrar. Que não deve ser difícil, cara. Eu não estou esperando uma demo muito longa, né? Quem dera se fosse longa, né, velho? Seria bem legal. Então vamos selecionar aqui. Vamos começar os ataques. Eu acho que isso é legal, velho. O cemitério. Então... Olha, tem algumas coisas que não estão traduzidas. Está vendo? Essa parte aqui já não está traduzida. Não sei se é por querer ou não, mas... Fazer o quê? E repare que o cemitério possui o mesmo nome nosso, cara. Ou seja, deve ser uma espécie de homenagem. Aqui a gente só muda a câmera. Ah, achei como é que a gente segura o escudo. Caramba, velho. Cara, que legal, velho. Olha isso aqui, velho. Olha os gráficos disso aqui, cara. Sabia que isso aqui é um jogo de Play 1, cara. E essa mãozinha aqui? Tipo familiadas. Ele tem um livro aqui. Vamos ver aqui. Bem-vindo de volta ao seu amado Calum. Os mortos fedorentos se ergueram para gracejar com os vivos inertes e querem passar por cima do seu cadáver. Imagino. Cara, é bem legal isso, velho. Bem legal, mas só que a gente está tomando dano, né? Eu esqueci como é que a gente... Ah, aqui. A gente usa aqui. Vamos ler o livro aqui. A tradução está muito boa, cara, dublagem. Muito boa. Legal. Eu estou percebendo isso, né? Que ele... Eita. Não, velho. Burro. Estou selecionando armas erradas aqui também. Toma. Toma para lá. A gente só tem um caminho, né? Espera aí. Deixa eu ver isso aqui. Tem alguma coisa aqui. Está do lado ou do outro lado? Cara, o sistema de câmera está um pouquinho zoado, eu acho. Acho que a câmera podia estar um pouquinho melhor. Eu quero fazer um ataque pesado com ela. O que isso aqui faz? Ah, isso aqui... Espera aí. Ah, tá. Entendi, não, mas eu acho que queria para a gente poder recarregar a nossa... Não deixe os zumbis te detonarem. Cuide dos ferimentos usando esta fonte do rejuvenescimento. Ah... Ah, a gente precisa passar por ela. Entendi. A gente tem que achar uma pedrita para pôr ali, outra pedrita para pôr aqui. Eu não faço a mínima ideia, mas... Ah, tem uma aqui, ó. Vamos pegar essa aqui. A verde, né? Deve ser para o lado de Kahn. A gente coloca ela aqui. Obrigada. Deixa eu dar um ataque pesado aqui. A gente tem dois tipos de ataque, né? Ó, está vendo? A gente segura a bolinha e ele dá um ataque pesado. Um ataque... Como se fosse... Pesado não, como se fosse especial. Né? Então, a pedra runa do caos. Vamos ler aqui. Ler aqui. Tem um baú ali. Às vezes pode ser bom ver o mundo de outra perspectiva. Lembre-se de tirar um intervalo de vez em quando... Tá bom. Ou seja, para a gente poder rodar no mundo aberto. Entendi. Já entendi. Agora o L2 aqui está pedindo para a gente poder... Ah, mudar a câmera, cara. Então, a gente consegue ver... Ter uma visão melhor do ambiente. Legal. Eu não sei por que que... Eu não sei se isso é uma espécie de bug, mas eu não estou selecionando... Bug, não é bug. Bug é de carro, né? Vamos colocar aqui a pedrita. Eita. Eita, buru. Vamos aqui. Meu Deus. A gente tomou muito dano. Cadê o bicho? Acho que o jogo vai passar por uma... Ele vai ser meio que refinado ainda, né? Vamos passar aqui. Obrigado. Obrigado por encher aqui minha... Minha vida. Acho que ele ainda deve passar. Eu não sei se ele está em... Ele sai mês que vem, né? Dia 25 de outubro, se eu não me engano. Se eu não falo a memória. Mas ele ainda deve passar por uma refinação, cara. Sei lá, um polimento. Nada passa despercebido sob o olhar de um anjo. É, tem alguma coisa a ver com essa estátua aqui. Cara, mas isso é muito bacana, velho. Esse é o cálice. Ó, essa é a informação. Quando você eliminar um inimigo com uma alma, ele será preenchido. Encha o cálice e colete-o. Assim você vai se tornar digno de visitar o Sacrado Salão de Heróis. Hum, legal, velho. Há uma nova arma. Há um cálice em cada região de Galamir. Eles estão ocultos ou bem protegidos. E só um verdadeiro herói coletará todos. Legal, velho. Então esse aqui é um colecionável, né? Deixa eu ver. Não, esse aqui nem vai lá. Cara, tem alguma coisa a ver com esse anjo aqui, velho. Pera aí. Ó, tá vendo? Eu não lembro disso. Ó, já desceu. Aham, garoto. Fácil demais. Só que agora como é que eu... Eu vou ter que encher aqui, né? Pra poder pegar tudo. Tá bom, então. Ah, tá. Tá mostrando a porcentagem, então, do nosso cálice ali. Vamos caçar mais inimigo aqui. Eu acho que não vai ter mais inimigo ali, não. Vamos passar. Aqui tem um, ó. Beleza. 89. Falta mais. Depois a gente lê o livro. Calma. Não, mas ainda não dá pra pegar, não. Não, não dá pra pegar ainda, não, filho. Falta 11%. Agora como é que a gente vai pra cá? Será que eu tenho que virar um anjo pra cá? Deixa eu ver. Aí, garoto. Cara, isso é muito nostálgico. Só queria correr. Mais do que a gente já tá correndo. Eita. Cara, essa espadinha dele, que é meio sem rumo. É muito legal, velho. O bom que o baú é que a gente passa por cima dele, né? E aí, de boa. Agora o cálice tá 100% ali. Vamos virar a anja pra lá. Aí. Abre pra gente. Vamos pegar aqui. Tá um salão dos heróis. Ah, cara. Tinha mais coisa aqui, olha. Como é que eu vou entrar do lado de cá? Não sei, não. Pode ser por cima. Depois a gente olha. Vamos ler esse livro aqui. Vamos ver o que tem pra dizer pra gente. A gente não vai entrar aqui agora, não, hein? A gente tem que pegar essa chave de caveira aí. Mas aonde que a gente vai entrar agora? Ah, aqui não tava aberto, não. Tava. Não lembro. Não lembro se esse aqui tava aberto, velho. Não lembro se esse aqui tava aberto. Sinceramente. Não lembro. Vai pra lá, bicho feio. Vai pra lá. É, o cara... Essas mãozinhas aqui tão me incomodando, cara. Vai pra lá. Deixa eu tacar o outro aqui. É, mas é melhor não, porque... Senão a gente vai tomar... É dano nessa bagaça aqui. Aqui. Opa. Pelo menos... Eita, porra, viu? Cara, o sistema de câmera tá meio... Sei lá, tá meio estranho. Não tô sentindo tão bem assim. Com o sistema de câmera. Mas, vida que segue, velho. Não importa, não. Toma pra lá, filho. Toma. Ah, eu quero ver a adaga. O que a gente faz com ela? Ó, já esse aqui a gente não consegue, né? Ah, escudo de cobre. Peraí, como é que... Aqui, né? Deixa eu ver aqui. Escudo de cobre. Acho que eu vou equipar ele, hein, velho. Acho que a gente equipou... Acho que a gente já tava com ele, né? Fique à vontade para atravessar a água rasa. Mas não tente ir nadar. A flutuabilidade pode ser problemática para os que estão um pouco mortos. Nossa, que piada legal, moça. Que piada legal. Deu certo. Vamos ver aqui. Ah, você tá brincando que já acabou. Ah, velho. Que chatice. Então, achei que foi mais curto do que eu imaginava. Galera, então, basicamente, é isso aí. Mad Evil. Eu acho que o jogo tá muito bacana. Tá bem bonito. A questão de dublagem, legenda, tá 100%. Tem algumas coisinhas ali na legenda que ainda não tá traduzido. Mas a dublagem eu achei muito boa. Os gráficos estão muito bons. Mas eu acho que o sistema de câmera e de combate... O de combate, não. O de combate, acho que a gente tem que se acostumar mesmo. Mas o sistema de câmera pode ser um pouquinho melhorado. Tem hora que ela dá umas viradas assim. Dependendo do ano que você entra e tal. Então, eu acho que pode ser melhorado. Mas, basicamente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais. E a gente, com certeza, vai pegar a versão final aí. Mas eu não vou pegar digital. Então, eu não vou ganhar o capacete. Porque eu quero pegar a mídia física. Que é um jogo que, com certeza, a gente tem que manter aí. No estoque aí, né? De relíquia. Porque é um game bem legal. Beleza? Então, basicamente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E eu fui!